Sazuki mostrou a habilidade de usar simultaneamente o Shidori e a estilo Shama, Kagutsushi com sua mão esquerda. Quando colidiu com o Rasengan de Naruto imbuído de chacra da Kurama-I, o impacto foi possível destruir as estatuas de Jashirama e Madara no Vale do Fim, assim como metade de seu braço esquerdo.